A cidade de Breu Branco viveu a Semana do Agricultor e Produtor Rural. Muitos produtos produzidos no município puderam ser expostos e comercializados. Centenas de trabalhadores de Breu Branco marcaram presença na programação Semana do Agricultor e Produtor Rural, onde foram desenvolvidas algumas atividades e exposições de produtos cultivados no município. Esse momento é um momento importante para os agricultores, porque é um evento que acontece uma vez por ano, e o produtor rural tem que sempre aproveitar essa oportunidade, porque o nosso secretário está muito empenhado no desenvolvimento da agricultura de Breu Branco, e esperamos que sempre aconteça, todo ano, essa comemoração, que é um evento de união que traz todos os produtores da zona rural da agricultura como produtor pecuário. Eu creio que é muito importante para a população de Breu Branco. Por trás do desenvolvimento de uma cidade, existe uma força humana no exercício de uma atividade pouco reconhecida, mas de grande importância no dia a dia de cada brasileiro. Seu Antônio, de 74 anos, é um exemplo de vida. Ele conta que desde criança é agricultor. Nós, colônio, é trabalhar e dar produção para a cidade. Porque se o cara tem a roça e ele não planta, ele vai comer o quê? O que ele vai exportar para a cidade? Nada. Hoje eu estou de idade, eu tenho 74 anos de idade, sou abastada mulher com 11 anos, temos filhos, tenho as filhas, tenho o neto, mas eu trabalho. Eu nasci e criei em Goiás, meus pais não davam sopa para filhos não. De 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar até hoje, eu trabalho. Muitas famílias encontram na agricultura a principal fonte de renda. Foi com essa atividade que Antônia Alves, moradora do Café Brasil, criou sete filhos. Eu criei meus filhos na roça sofrendo. Hoje em dia eu sofro mais pouco, porque graças a Deus eu tenho o que comer na minha casa. E quem chegar come também. 25 de julho comemora-se o Dia do Produtor Rural. Já 28 é o Dia do Agricultor. São eles os responsáveis pelo importante processo de produção de alimentos. Para homenageá-los, a Prefeitura Municipal de Breu Branco realizou a Semana do Agricultor e Produtor Rural. Comemorar o Dia do Produtor Rural para nós é uma alegria muito grande, porque são eles que trazem o alimento para a nossa mesa. É o produtor que acorda às 5 horas da manhã para tirar o leite, é o produtor que acorda às 5 horas da manhã para roçar a sua roça, para plantar o seu milho. Então são eles que trazem. E eu tenho um carinho especial para o produtor rural, além de todos os investimentos em estradas e para escoamento da produção que nós fizemos no ano passado, no total de 1.400 quilômetros de estradas recuperadas. Estamos fazendo todas elas novamente, recuperando, pissarrando outras áreas. Enfim, tudo para incentivar o setor produtivo. Durante a solenidade, o prefeito Admilson Mesomo enfatizou o potencial da agricultura e anunciou mais investimentos. A gente percebe os avanços que o município teve no setor de agricultura. Enfrentamos uma dificuldade grande quando assumimos o município com a secretaria parada. Então hoje reativamos. O ano passado foram doadas 200 mil mudas de cacau para os produtores. Agora estamos à perspectiva para esse ano que sejam doadas mais 300 mil mudas, além de outras culturas como açaí, banana, enfim. O município está investindo na produção de mudas, na produção, na questão do pescado agora, que é uma nova realidade que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que Breu vai trazer novamente os bons tempos da madeira, mas não na madeira, no pescado, que eu acredito que seja o grande futuro da nossa região. Com a vinda da unidade de beneficiamento do pescado, que é a maior do estado do Pará, com capacidade para a produção de 15 toneladas de peixe filetado dia, uma câmara fria com potencial para 400 mil quilos de peixe, com o incentivo que nós estamos vendo, que estamos fazendo, entregando inclusive hoje uma escavadeira hidráulica no valor de 410 mil reais, que vai servir única e exclusivamente para a escavação dos tanques, daqueles produtores que não têm condições de fazer o seu tanque. O que a prefeitura vai estar fazendo, dando esse incentivo ao produtor rural, além de mais uma patrulha mecanizada, enfim, o município está investindo, investindo bastante. O encerramento da programação aconteceu no último sábado, na Secretaria Municipal de Agricultura, com um delicioso churrasco. O produtor rural está de parabéns pelo seu dia, só quero agradecer a presença de todos e dizer que o município do Breu está num tempo muito bom. Nós estamos, assim, buscando transformar e buscando cumprir o nosso compromisso, que é trazer independência financeira para a população de Breu Branco, e para isso nós estamos investindo na independência financeira, dando condições para o produtor produzir, dando condições para o pescador produzir, dando condições para as famílias estarem empregadas. Veja a seguir... E...